Olá pessoal, tudo bem? Vou explicar pra vocês então como vocês criam vídeos usando o Flipgrid, tá? Aqui o aplicativo já tá aberto no meu celular, você pode entrar num Flipgrid pelo código, digitando o código lá em cima, escaneando um QR Code, tá? É, no caso, eu já abri nesse aplicativo o Flipgrid que eu quero editar, então eu vou clicar nele diretamente, tá? O código é aquele ali de cima também, dá no mesmo, precisa digitar o código. E aí aqui tá o Flipgrid, né, dessa nossa primeira aula sobre pedagogia da autonomia, sobre Paulo Freire, né? Vocês devem gravar um vídeo explicando o que chamou a atenção de vocês nesse vídeo, o que a aula sobre Paulo Freire representou pra vocês, lembrando de se apresentarem brevemente, assim, oi, meu nome é fulano, eu trabalho num lugar tal, etc, eu sou professora, eu sou educadora, eu sou bibliotecária, tá bom? Aqui temos um exemplo meu, né, do que pode entrar como vídeo, né? Foi um vídeo bem breve. Eu coloquei aqui que vocês têm até 1 minuto e 30 segundos, mas eu já alterei a configuração, tá? Vocês têm até 10 minutos pra responder essas perguntas, não precisam ficar nervosos, usem o tempo que vocês acharem necessário. Então vocês vão clicar aqui na câmera, nesse botãozinho vermelho. Tcharam! Olha meu cabelo como tá arrepiadinho. Então, gente, aqui vai ser a câmera que vai aparecer pra vocês, tá? Vocês podem clicar diretamente no botão vermelho, que ele vai começar a gravar, ou vocês podem usar alguns efeitos, né, que acho que dão mais vida pro vídeo de vocês. Vocês podem usar um frame, né, que é a bordinha. Tem diferentes tipos de frames, tem filtros, né, às vezes você quer dar uma cor diferente pra sua vida. Vocês podem colocar textos, olha como ele dá diferentes tipos. Você pode alterar cores também, eu vou deixar assim, oi. Um exemplo, aumenta, diminui, exclui. E aí vocês vão editar isso tudo antes de começar a gravar o vídeo, né, pra deixar seu vídeo prontinho. Aqui você espelha o texto, você exclui o texto, tá? Então, vocês podem usar e abusar aqui dos efeitos. Usando os dois dedos você consegue diminuir, aumentar a figura. Pode colocar a foto da sua câmera. Tem pessoinhas, tem objetos também. Enfim, tem diferentes tipos de emojis pra vocês utilizarem, figurinhas. Podem desenhar, podem rabiscar, podem colocar um quadro também, ou uma folha. Aqui tá pra desenhar. Então, vocês decidam. Deixei o meu esquema pronto, né? Deixei meu esquema pronto, eu quero, então, que meu vídeo comece assim, com esse efeito, ou com um texto. E aí é só clicar no botãozinho vermelho que ele começa a gravar, tá? E ele já salva no Flipgrid da turma. Espero ter ajudado. Desculpa aí minha cara. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.